Pra você ligado na Globo, estamos aqui em mais um vídeo, não esquece, deixa o like porque estamos aqui no modo carreira, né? O último episódio a gente pediu um aumento pro técnico, ele falou exatamente isso aqui, eu vou repetir pra vocês, atividades, a gente vem aqui em atividades, solicitar um aumento de salário, ele... Ó, 29 mil vai ser meu salário, casa grande, ele vai começar a se perder, se ele começar a ganhar 29 mil dólares por semana. Vai ser todo dia balada, vai ser todo dia bebedeira e treino nada, casa grande. Tem que tomar cuidado com essas coisas, chegada de novo jogador, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, cumprimentar, vou organizar a festa. Eu trago o bolo de cenoura, trouxe um bolinho de cenoura ali pra fazer a boa pra galera, o bolinho de cenoura é daquele jeito, e vou comprar, já que já tô pra ganhar dinheiro, vou começar a comprar as coisas, vou comprar aquela bicicleta que eu queria, não vou comprar um cachorro, não vou comprar um... compro um sistema de som, isso aqui é o mais aleatório, construa uma piscina em casa, o cara tá com tempo, meus investimentos, a hora que eu estiver ganhando bem, eu vou fazer uns investimentos maneiros aí, tá? Vou comprar a Laude, a Laude é o Brasil. Tá, e botei essa chuteira nele pra ele ficar mais, né? À vontade, chegamos ao momento de, né? Vocês estão vendo ali, ó, momento de transferências, vamos ver se vai chegar alguma proposta pro nosso craque. Chegar a gente já vai ser avisado. Tá ali, de beleza, saiu pro Milan, deixa eu ver o que que tem. Tão saindo uns caras aí de empréstimo aqui, Gerrard Moreno vai pro Chelsea, Rodebejeg vai pro Atlético de Madrid, vai de Zeg, o Saka saiu do Arsenal para o Leverkusen, é isso? Temos aí alguns jogadores que estão indo embora, casa grande. Martial vai pro... vai lutar o time Martial agora. Mano, não chegou uma... meu futebol, sério, que não encantou a Europa ainda? Sério? Eu jogando toda essa boda aqui no encantou a Europa? Não chegou o Playground me chamando pro time da Laude ainda? Sério? Sério isso que eu tô ouvindo? Aos 45 do segundo tempo, consegui treinar e bater a titularidade pra esse jogo que vai se dar. Mano, a gente precisa de uma vitória hoje, sabe por quê? Porque hoje é valendo muita coisa. A gente tá em terceiro, a gente precisa chegar em segundo pra garantir uma Premier League, cara. Casa grande, vai rolar a bola. Mano, todo dia chove, cara. Parece que eu tô jogando na cidade do PEN. Já falei mil vezes essa piada, mas é verdade. Tô jogando no Naruto, na Vila da Chuva. É o dilúvio, daqui a pouco passou o Noé com uma arca. Lá veio o bruxo, a bomba! Olha a bomba! Na trave! Nossa, essa bola, pra quem viu? Essa bola passou que não... Mano, deixa eu ver. Não, só reparando detalhes. Deixa eu parar o jogo. Mas reparem isso aqui, velho. Deixa eu ver se vai ter o replay. Olha o jeito que saiu o chute, mano. Ó, ela vem... Olha o efeito que ela pega, mano. Parece que aquela bexiga, quando sai da boca da criança, que vai dando aquela rodopiada no ar, mano. Escapa da boca de criança quando tá enchendo. É o famoso chute escapada da bexiga da boca da criança. Escapa da bexiga da boca da criança e vai que nem foguete decolando. Se ele apelidou... Quem não faz, leva. O chute da Anaconda não pegou no gol. Não fez, tá aí. Leonel Mestre da 25 de março. Sorriso de aeromoça. O que tem a ver? Oi, tudo bem? Casa grande. Começa a ficar dramático o jogo, hein? Agora lá vem ele. Lá vem bexopal. Tentou a bruxaria, não conseguiu. E lá vem eles. São extremamente perigosos. Para fora, casa grande. E lá vem eles. O jogo é perigoso. Eles estão vindo a todo momento. Eles estão vindo a todo momento. Tem que o bruxo começar a soltar essa bola. O bruxo vai ter que começar a jogar com o time. Olha o bruxo. O bruxo tem que fazer a magia dele. Tem que distribuir o jogo. Os times vêm chegando. Olha o gol! E vão ter que fazer um resto de temporada de muita superação para esboçar uma recuperação. Nem o bruxo. Nem o bruxo consegue arrumar alguma coisa aí. O bruxo colocou na área. Não vai dar para ninguém. Tem bruxo. O bruxo perde a bola. Recebe o bruxo. O que ele vai aprontar? Sempre fica na expectativa que ele sempre arruma o passe mágico. Olha, ele bota aquele chute dentro da cona. Olha o bruxo. Parou. O bruxo. Bate no gol, bruxo. Ainda bem que o gol pegou na bola que é longe. É uma boa para nós. O bruxo quer jogo. Recebe. Já bate! Rafaão Nauzinho hoje está imparável. Toda hora ele quer jogo. E parece que o gol de empate está maduro com todo esse volume de jogo. Está maduro. É isso, Caioba. Mas estão sem a bola. Vão ter que se defender agora. O bruxo lá vem pancado. O goleiro está catando tudo hoje. O goleiro que está catando é tudo. O bruxo hoje também está imparável. O bruxo hoje está afim de jogo. Olha a mão aí, juizão. Pimpocou, seu juiz. Vai ver o VAR. Vai ver o VAR. É, ele tinha que ver o VAR, pô. É, a atitude temerária dele, né? Estava com a mão um pouco elevada dentro da área. A atitude temerária do juiz que não foi lá ver o VAR. Olha aí. Olha aí. Lá vem ele. O goleiro que está catando tudo hoje, Casagrande. O goleiro que está catando tudo. Tentou o ataque catapumba, o chute da bexiga, batida na corda, tudo. Nada está passando. Vem o ataque catapumba dele. Vem o bruxo. Tenta dividir. Fica com a melhor. Vai, bruxo, de novo. Vai fazer o avar da Kedavra no gol. Dá o avar da Kedavra no gol. Tentaram. Batou a jogada que era promissora. Uh. Lá vem ele. Robada limpa. Na moral. Ó que ele vem. Aí ele capricha e vem começando a fazer a... Ah, pegaram ele, Casagrande. Mas que ele virou o pescoço ali, mano. Atenção, pode vir o perigo. Se ele quebra o pescoço ali, era feio. Arriscou, bateu. Deu a zero. Vamos, time. Vamos, terraça. Agora eles vão começar o jogo de comparação. Estão com o jogo na mão. Foi esperto. Você antecipou bem e cortou. O bruxo já bota pra correr. Quem sabe? Bota no gol. Bota no gol. Mas esse goleiro deles é bom, velho. Essa cabeça do primeiro pau não tá funcionando, cara. O bruxo tentou o voleio. Afasta mal, tem jogo ainda. Escapa da marcação, vai embora. O bruxo tentou o voleio. O bruxo vai rabiscando. E que boa recuperação pra passar um pano na própria bobagem. Arbitragem confirma. Mais um minuto de jogo. Pressão. Recupera a bola no ataque. Aí que fica a bomba no lugar errado. Casa Grande. Não precisar de dois gols. E o cara tá ali. Parecendo o quê? Um pavão querendo acasalar. Casal's aberto. Tá faltando um pouco do tapa daqui e tapa de lá. Filosofia que eles implantaram lá no... Naquele time fedorente que eles jogavam na guarda de divisão. Que eu não vou nem falar o nome, Casa Grande. Como é que falta de respeito é essa? Casa Grande, cala a boca. Ó o bruxo. Ele dá o passo onde ninguém acredita. Ele dá o passo onde ninguém vai acreditar que tem esse passo pra encaixar. Agora ele vai. Minha amiga, agora ele solta a quarta marcha. Eu tô sentindo ele meio ruim de arranque, velho. Por que eu tenho que mexer no pique, né? Faz o gol! Faz o gol! Eu não quis pedir a bola aqui, mas faz o gol. Sensacional, Caio! E a finalização foi de muito perto, Vilani. Ele foi bem demais. Faz o gol! Vamos! Isso! Vamos! Ó o bruxo. Tão pegando. Que tão batendo no bruxo não é brincadeira, não. Que tão batendo hoje no bruxo não é brincadeira, não. E parece que teve pênalti marcado em outro jogo. Ó o bruxo! Guga, arbitragem deu pênalti. Tentou uma pancada agora. Por cima, que bola! Lá vem eles! É aí que o perigo mora! Vai eles! Massa, pôr, todo mundo. Cara, eu tô com 68 de nota nesse jogo. Eu não fiz muita coisa, mas eu participei bastante também da parte da marcação. A gente curte logo mais ao vivo todas as emoções desse jogo. Blackburn. Eles tão marcando bem, cara. Ai! Ai! Pega a partida pro gol! Pega a partida pro gol! Defende o goleiro! Trabalha bem desta vez, Caio! Ele já tava quase comemorando o segundo gol na partida. Bola pra área! Toque de cabeça! Pega a bola no último instante, Caio! Que lance, Vilani! Mostrou muito reflexo. Lá vem ele, Rafa Naldinho. É desse jeito aí, do jeito que tem que ser. Passou! Deu legal! Apontou! Tirou o primeiro! Tirou o segundo! Bote pro gol! Que golaço, garoto! Que golaço! É o Ronaldinho Gaúcho! Me lembrou o Ronaldinho, hein? Esse drible daqui, drible de cá. Me lembrou o Ronaldinho, hein? Driblou daqui, driblou de cá. Na hora, Casagrande me vê o flashback. Ronaldinho, 2003, PSG. Jogou a bola por cima do marcador. E a torcida vai à loucura. Quer nem saber de nada. Me lembrou o Ronaldinho, Casagrande. Não sei você. Olha aí. E lá vem ele de novo. Lá vem ele de novo. Lá vem ele de novo. Bate pro gol! Defendeu o goleiro! Defendeu o Cavalieri! Cavalieri faz a defesa! Agora que é a hora do terceiro gol, Casagrande. É agora que seria bom o terceiro gol. É agora que é a hora do terceiro gol. É agora a hora do terceiro gol! É agora a hora do terceiro gol! Pegou nele! Casagrande, na hora certa, chegaram lá. É agora que tem que sair o gol, Casagrande. Se não, não sai mais. Agora que é a hora do terceiro gol. Eles vão tocando. O toque é perigoso. Passou por todo mundo. E agora segura que eu quero ver. E agora segura que eu quero ver, Casagrande. E lá vem ele. Agora recebeu. Passaram o rolo do compressor nas canelas dele. Estão toda hora querendo bater nele. Eu não tô gostando, Casagrande. Eu não tô gostando disso aí, não. Lá vem ele! A batida! Que goleiro menor! Que goleiro chato! Depois do jogo, vou dar um abraço nele, hein, Casagrande! Ele tá imparável, Casagrande! Não sei se vai ter o que fazer hoje. Ele disse assim. Ele olhou e falou. Hoje não vai passar nada aqui. Tá fechando o gol, Casagrande. O nome dele é Vandergel. Paulão Vandergel no gol. Lá vem eles. Vão guerreando, vão tentando. Quem sabe agora. Quem sabe agora o bruxo bate pro gol! Passa! Paulão Vandergel fechou o gol, meu irmão. Paulão Vandergel. Ele que veio de Santa Catarina. Tá jogando na segunda divisão. Paulão Vandergel fechou o gol. Paulão Vandergel. Sabe por que Vandergel? Porque ele usa um sutiã térmico por baixo da camisa. Olha lá. Olha a brincadeira que ele tava catando. Paulão Vandergel. Sutiã térmico, pra quem não sabe, aquela espécie de medidor de calor do jogador. Muito utilizado. Ibrahimovic viralizou com aquela foto. Antes era paradigma. Agora virou a coisa normal do jogador usar. Aí Paulão Vandergel fechou o jogo. Tudo fez tudo certo também, né, Casagrande? É difícil você conseguir jogar bem quando o goleiro também tá no dia dele, né? Atividades. Entrevista com a imprensa. Vamos lá. Eu vou falar, ó. Tá faltando um pouquinho mais de cafezinho na minha mesa. Leio o livro da lenda do clube. Vou ler também. Tô afim de ler. Tô afim de fazer. Hoje eu tô afim de fazer tudo. Eu só não vou comprar uma camelaca hoje pra ficar pulando em casa porque não tô muito bem das canelas. Me bateram demais no último jogo. Vamos lá. Jogaram a partida agora, Casagrande. 78 de geral. Isso é análise técnica. Isso aí a gente não sabe. Mas a análise técnica do jogo é na lista que acompanha o jogo. Diz que ele tá com 78 de aproveitamento. Que jogo, que jogo esperado pra hoje. Casagrande, é muita coisa. Olha aí. Olha o jeitinho do pulinho dele. É muita coisa, Casagrande. Não é tanta coisa não. No meu tempo, se fosse fazer avaliação técnica minha, eu era 85 minutos. Casagrande, para de meter o migué, Casagrande. Para de meter o migué. Tem o Legend, o Icon do Casagrande no FIFA? Tinha que ter, cara. Big House. A cartinha do Big House. A lenda do Timão. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. O bruxo veio a fim de jogo. E o bruxo já achou isso aí, ó. O bruxo já veio pra fazer bucharia hoje. O bruxo já veio pra fazer bucharia hoje. Quando ele tá fim de jogo, meu amigo, para que não vai achar nada. Quase que ele achou, foi sensacional. Meu amigo, quando ele tá fim de jogo, nem adianta tentar. Lá vem eles. O bruxo tá fim de jogo hoje, hein. Rafaão Naldinho hoje tá fim de jogo. E ó, e vamos bater nele hoje, hein. Ih, Ih. Ih, Casagrande. Tá fim de jogo, tão batendo nele, Casagrande. Tão batendo nele demais hoje, Casagrande. O juizão não quer... O juizão, ó. Tá coçando a boca pra deixar o jogo passar. O juizão, ó. Não tá querendo apitar. A boca dele, ó. Coça pra apitar, mas não apita. Casagrande. Segura o jogo aí, o bruxo. Ó o bruxo brigando. Meu jogador tá com doido de físico. Tá caindo que nem papel toda hora. Tá parecendo o mago de RPG. Não dá pra tocar nele. Ele faz a magia. Mas se tocar nele, ele já cai tendo um derrame. Desce para o ataque. Olha o bruxo recebeu na entrada da área. Bota lá, bruxo. Que golaço. Bota lá, bruxo. Prazer. Gafão Naldinho. Prazer. Olha isso aí, meu amigo. Pediu tapa. Colou. Bateu como poucos. Boa. Deu de travessão. Estão batendo nele, Casagrande. Toda hora um soco no ouvido. Você vai ver. Ele vai mostrar no intervalo. Ele tá com a orelha vermelha. Tá com a orelha do tamanho do duende, Casagrande. Bateu na orelha dele. Tá vermelho. O bruxo tá afim de jogo. O bruxo tá afim de jogo. O bruxo tá afim de jogo. Alguém passou? Quem passou? Quando o bruxo tá afim de jogo, ele vai sem sair. Ó o bruxo. Recebe e toma. Errou o passo. Errou o passo. Passe daqui. Passe de lá. Aí dá no bruxo. Aí dá no bruxo que ele sabe o que faz. Aí dá no bruxo que ele sabe o que faz. O bruxo tá mandando o jogo. Casagrande, o bruxo falou. Sai daqui que o jogo é meu. O bruxo botou a cartola e ficou louco. O bruxo já vai tentar. Já vai ciscando. Lá vem o bruxo. Nathalia Lara, craque da informação. Valeu. Olha o bruxo. O bruxo vai. O bruxo vai. Se deixar, o bruxo leva essa bola lá pra dentro do gol. O bruxo vai. Ele quer tirar os caras do sério. Ele vai começar a apanhar. Casagrande. Ele vai começar a apanhar. Casagrande. Mas se eu matar, ele vai começar a apanhar. Pode saber. Ele vai. O juizão. Costa a boca, mano. O juizinho é muito fraquinho, Casagrande. Ele, ó. Costa a boca, mano. Mas não apita. Costa a boca, mano. Mas não apita é nada. Pode falar a verdade, Casagrande. Não, não fala assim. Você tá sujando a imagem do juiz também. Quer ir lá com ele? Quer apitar com ele? Quer ir lá coçar a boca? Mas não apitar? Casagrande. Ó. Chegou no bruxo. O que o bruxo vai fazer? Vai inverter. O que o bruxo vai fazer? Vai procurar o passo mais seguro. O bruxo faz isso aí, ó. Entrega a arrapadora. Boa leitura do lance. O que o bruxo vai fazer? Vai voltar a marcar. O que o bruxo vai fazer? Vai arrancar a perna. O bruxo perdeu a magia agora. Três passos seguidos ele errou. Passar a mala branca, hein, Casagrande. Tá me cheirando a mala branca. Já vi esse filme antes, Casagrande. Paris 98. Tá me cheirando a mala branca. Eu não gosto de falar, Casagrande. Tá me cheirando a mala branca. Do nada do jogador. Tá jogando bem? Ó. Isso aqui pra mim, ó. Escutinha no ouvido. Dinheiro no bolso. Fala assim. Diminui o ritmo. A gente molha o bolso. Pegaram ele, Casagrande. O juizão, ó. Tava coçando na boca faz tempo e não apitava. Já vem o bruxo, joga na entrada da área. Lá vem eles, são extremamente perigosos quando chegam. Tá esperando quem passar. Quem passar pra receber. Ele já toca aí na frente. É aí que o jogo dele começa. Bola enfiada. Bola enfiada. Bola enfiada. Quem sabe bola na área pro bruxo. Dois gols do bruxo seto. Então, garante... Tá garantindo o resultado daqueles gols do bruxo. E lá vem o bruxo. Agora quero ver segurar, Casagrande. Quando ele embara nessa ponta direita, eu quero ver segurar. Botou na área. Que isso? Ih. Olha o bruxo. Olha o bruxo. Faz a magia, faz a magia. Olha o bruxo. Defendeu o goleiro. Vai sobrar ainda. O juizão. Começa a pitar aí. Juizão, ó. Coça a boca, mas não apita. Tem coça pra pitar, mas não apita nada. É fraquinho esses views aí, Casagrande. Sobrou no pé dele. Vibrou o primeiro. Olha o bruxo. O bruxo, ele gosta de uma bruxaria. Ele gosta de fazer a magia dele em campo. Quando você pensa que a bola tá de um lado, ele joga do outro. Olha o bruxo aí, ó. Esse passe de vôlei dele aí. Essa brincadeira que ele é acostumado a fazer. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha ele. Nossa, o cara do nosso time tirou o gol, rapaziada. Se liga. Esse é o tal do mula, hein. O cara tirou o gol, mano. Olha isso aqui. O bruxo faz toda a jogada. Trabalha a jogada, o bruxo. Ó. O bruxo. Primeiro chutaço do bruxo. Pau. O cara vem aqui pra fazer o gol. O cara do nosso time tirou o gol. Vocês acreditam? Vamos ver. Pega o Vara aí, Casagrande. Ah, não. Ele pulou. Quase que também ficou sem. Vamos ver, Casagrande. Vamos pegar. Ó. Pegando a grama, mano. Olha a grama. A grama pula quando o cara vai chutar. Que? Que isso, cara? Não sei se eu tô na frente da grama. Olha a grama. Olha o detalhe da grama pulando quando ele vai chutar. Olha. Que isso, cara. Olha a medo, cara. Você vê cada fio de nylon de cada fio do tecido, cara. Olha. Olha o bumbum aqui desse marcador. Você vê até o volume do glúteo dele. Olha. O outro pulou. Ih, essa cena aqui tá meio estranha, hein. Ih. Mas o outro pulou pra não escapar. E ela passou, Casagrande. Lá vem ele. Defenda o goleiro. Cara, eu nunca fiz um gol de cabeça nessa carreira aqui. Só fiz com o Guva aquela vez. Tá faltando dele. Tá faltando mais um dele. Acho que dá tempo de mais um, hein. Acho que dá tempo de mais bruxaria. O bruxo costuma colocar a bola onde quer. E recebe. Era pra receber já dando aquela... Botar no gol, moleque. É isso. Tão aprendendo. Tão aprendendo comigo. Começa a jogar comigo e dá resultado. Lá vem ele. Chama na velocidade. Esse foi o terceiro do Watford. Tá faltando soltar essa bola um pouco mais cedo. Tem que soltar essa bola um pouco mais cedo. Já chamou. Recebeu de novo. Vai botar lá dentro. Quem sabe? Que golaço! Que golaço! É, Red Trick, meu amigo. Que golaço! O bruxo tá em pará, meu. Olha que golaço, mano. O goleiro deu uma frangada, mas foi uma batida que ele cobriu, eu acho. Ai! O goleiro tomou um tiro na torcida, eu acho. Ficou pra trás. Ele soltou a perna da entrada da área e foi muito feliz no lance. A diferença é grande demais. Reta final do jogo. Bem, retoma sem falta. Quem sabe não faz o quarto. Quatro gols numa partida é pra sair aplaudido de pé. Pedindo pra tocar a música da Regina Casano. Quando eu como? Pimenta! E agora vai. E agora ele vai. E agora ele vai. Agora segura que eu quero ver. Agora segura que eu quero ver! Gol! Que dia mágico, meus amigos! Eu não fiz quatro? Teve dois que não foi meu? Pra mim que eu tinha feito quatro. Nossa, que golaço. Cinco a zero massacres em campo. Tá acabando. Quarenta e três, segundo tempo. Quem sabe mais um daí? Se empolgou agora. Tá com a perna tão boa que ele tá se empolgando. A perna hoje tá além da conta, ele tá se empolgando. O juizão podia ter acabado por aí, né, Casagran? Acho que não vai ter mais o que fazer. Agora é só terminar de cremar o corpo. Porque o time já tá morto. Será que vem golzinho de honra aí, Casagran? Será que vem? Não vai vir nada. Se não tomar cuidado, vai vir mais um. Se não tomar cuidado, vai vir mais um. Olha o bruxo fazendo a bruxaria. Olha o bruxo. Ah, juizão. Juizão tava com a boca aqui, ó. Coçando pra apitar pra estragar. Que jogo fizemos hoje, hein, Casagran? Jogou ele, não tava inscrito hoje, não. Vou dar uma avançadinha só pra me puxar esse treino aqui pra mim. Eu acho que é o pá de level. Eu acho que eu vou ganhar uma... Vou ganhar ainda. Vai ser no próximo episódio, rapaziada. É isso, família. Deixa o seu likezão aí. No próximo episódio tem o futuro do nosso grande jogador aí. Tamo junto, abração. Valeu você que assistiu mais um episódio. Beijos. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho